Salve, salve, pode fazer isso, mais vídeo aqui pro canal e hoje eu trouxe um convidado especial, dá um salve aí, se apresenta, Bruno. Salve família, prazer, meu nome é Brunão. O que que você é meu? FIOTE. FIOTE. Você é meu pai, cara? Sou pai dele. Trouxe meu pai aqui e hoje o desafio é o seguinte, trouxe eu e o Brunão, o que a gente vai fazer? Trouxe aí o Brunão, ó. Pamonhas, pamonhas, tá ouvindo, Pamonhas? O carro da pamonha passando aqui, Bruno. Ô, pera a mamonha pra nós lá, todos são. Não há tanto tempo para o carro da pamonha. Pamonha, se bater 10k esse vídeo, não vai comer uma pamonha. Não é assim que funciona, não? Vai, fala como que é o desafio. Tá, então, o desafio é o seguinte, rapaziada. Não, não sei o que é a pamonha, não tem só a hora pra passar, Pamonha, né? Nossa, nunca posso comprar um carro de pamonha nessa rua, viu? Nunca. Não, não tô passando, não sei o que é. Pamonha, na cidade de vocês vende pamonha também, coloca assim, assim ou não, no comentário aí. E vou escolher 5 pamonhas. Vou escolher 5 pamonhas pra presenciar 5 pessoas. Escolher 5 pessoas pra presenciar 5 pamonhas. Vai. Então, rapaziada, é o seguinte, o desafio, a gente vai brincar de quem sou eu. Como vai funcionar o desafio? Tô aqui, ó, com um bloquinho de notas com as folhas que saem aqui, com a caneta. Eu vou escrever o nome de um famoso ou famosa. Não, valeu, tá? Tá bom. Vou escrever o nome de um famoso ou uma famosa e vou falar aqui, ó, na testa do Brunão. E vice-versa, entendeu? E vai funcionar assim, vou fazer algumas perguntas, uma vez de casa a gente revezando. Eu vou perguntar, por exemplo, ai, é atleta? Aí ele pergunta... É qualquer famoso? Qualquer famoso. Quem vai? Vocês entenderam, né? A gente vai fazer uma pergunta pra tentar descobrir, ver quem que chega primeiro no resultado certo. Fechou. Opa? Fechou? Fechou. Então, beleza. Vamos começar, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo, fechou? Fechou. Então, bora. Ó, vou ter um pouquinho de distância aqui, dar aquela inclinadinha no corpo assim, não sei se você é da filmagem. Escreve só meio que eu escrevo o meu, fechou? Ah. Peraí. Mas quero ficar mais de energia, né? Depois só eu consigo ver. Peraí. Não olha pra cara, foi que você cabra. Cabra não mostrou o seu aí, não mostrou o seu, cola aqui na minha testa. Foi. Caramba. Olha, tu não cola na sua testa, velho. Tem que abaixar o papel aí. Foi? Abaixa o seu papel. Abaixa o Brunão. Aí. Não, não. Ah, cuidado. Cuida, cuida, mantém. Você aprendeu, se achou? Aprendi. Se quiser aprender a ver o cordão. Precisa de um durex na testa dele, ó. Nossa, difícil. Vai, vai, vai. Foi. Colou? Deixa eu puxar um zoomzinho aí pra mostrar quem é o Brunão. Quem que é o Timedas? Quem é? E se eu escrevi certo? Tira o cabelo da frente, eu preciso de um gudo. Deu pra ler certinho? Tiago, não dá pra ver nada, o teu. O cabelo tá na frente. O cabelo tá na frente. Ainda tá se parando. Caraca, mano. Não, peraí. Timedas. Foi. Deu pra enxergar? Não dá pra ver nada do teu, Tim. Segura o tempo. Aí, aí, aí. Perfeito. Perfeito. Fechou, fechou, fechou. Tá, então vamos começar. Eu sou um atleta? Eu sou um atleta? Não. Não. Você não é um atleta ou não? Só que você pensa o que ele fez. O quê? Pensa o que ele fez nos últimos tempos. Eu? Não, dele. Ah, verdade. Hum, você é meio que um atleta agora. Real, você é meio que um atleta. Eu sou melhor que ele, então. Ó, o meu, ele é um ator? Você é um ator também. Ele é um ator? É. É? Não. Não, não é um ator não. O meu... Nem sei quem que é. O meu é um ator? É ator também. Já fez filme? Já fez filme? Já fez filme. Você quem é? Eu já posso lutar? Pode. Pode. Mano, eu sou muito bom nisso. Eu senti um negócio assim de dentro, cara. Ai, que delícia. Aham, o senhor deu ele dentro. É o Whindersson Nunes. Tá bem fechado, mano. Para. O senhor não pode abrir ainda, Thiago. É? É. Caraca, pela damancha. O negócio dele vindo de dentro era que o papel caiu. Não. Ele já foi. Pensa o que ele fez. Aí falou o ator. Pode tirar bem, irmão. Pode tirar. Tá, o meu. Nossa, eu sou muito bom, velho. O meu é cantor? É. É cantor? É. Ele é MC? Não. Não é MC. Ele canta tap. Não. Ele é trap. Ele canta... Ele canta... O que ele falou? Vai, não. Acho que ele já deu... Ele já cai chorando. Posso chutar? Pode. Para vomitar. Eu nem entendi o que ele falou. Nem entendi o que ele falou. Mas aí começou a hipotapitar, mano. Penseu. Mano, foi muito bom que isso numes, velho. Vai. Próximo. Tá. Nossa, tá tão... Quero ver se acertar agora, Bruna. Quero ver se acertar agora. O Thiago já viu o seu também. Não vi, não vi. O Thiago tá vendo o seu, povo. Não tô vendo, não. Eu não. Eu não confio. Não consigo ver mais. Ele consegue ver. Não vi, cara. Não vi. Qual que é? Qual que vai matar ele na cara? Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara. Vai. Vai. Quem é? Bruno? Baixa o meu nome. Thiago? Vai. Vamos começar. Eu sou um cantor? Não. Vai. Eu sou um cantor? Você já repetiu mesmo o papagaiozinho? É um campeão. É, eu sou um atleta? É. Parecendo dois de boneco. Estão empalhados. Vai. Segura, Bruno, se eu... Você tem a minha pergunta? Vai. Beleza. Não põe a mão assim, né, Zé? Eu sou atleta, né? Eu sou jogador de futebol? É. Vai ficar bem na minha mão. Eu canto... Eu sou cantor? Você é cantor? Eu canto sertanejo? Não. Tá. Não, você não pode ser sertanejo. É... Eu sou um jogador... Eu sou um brasileiro? É. Posso fazer o meu chute? Uhum. Vem lá. Não. Vai. Sempre. Não agirem os pés dele. É, eu canto rap? Não. Não. E eu já joguei no Palmeiras? Não. Eu canto pop? Não. Mas o que que é pop? Ah, tá. É... Eu já joguei no Atlético Mineiro e no Barcelona? Já? Responde, Bruno. Não. Não? Não. Tá. É. Fala assim, Bruno. Que? Eu... Eu canto o que? Não posso responder o que que você canta. Eu canto axé? Não. Esse jogador aqui já jogou no Real Madrid? Não. Hum... Já sei, hein, já. Vai. Eu canto... Funk. Eu canto. Esse jogador aqui começa com a letra R? Sim. Ronaldo... Ronaldo e o Gaúcho. Como você sabe? Ronaldo e o Gaúcho? Eu já falei que não jogava no Atlético. Hã? Eu já falei que não jogava no Atlético. Ah, então você sabotou eu, né? Tá, vamos lá. Nossa, então você me sabotou que ele jogou no Atlético? Sim. E você foi e falou não. Errei com o moleque. Ele sabia. Não. É porque eu pensei assim. Começa com R. Ronaldo. Só que não chega nem para o Neymar. Pensei no Ronaldo foi o nome e no Ronaldo de Gaúcho. Só que não joga no Real Madrid. Posso continuar? Pode. Eu tenho tatuagem? Quem? Muita. Não. Não muita. Eu sou do Rio de Janeiro? Não. Eu canto funk. Canta funk. Tem tatuagem, mas não muito. Não é do que entender. Não tem muita tatuagem? Não. Eu sou MC de São Paulo? É. É de São Paulo. É homem? É. É homem. As músicas é boas? É. É boa. São muito boas. Não é o Daniel. Não. Nem da família. Qual é a família? É o Rian. Acertou 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 O segundo chute, rapaz Não, já acertou o primeiro Um a um 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 Agora então é um desempate Fechou, sai dele Desempate Marcha Você vai pegar um chute Nossa Lascado aqui agora, hein Nossa senhora Qual você vai fazer agora? Filme? Não, não é filme não Peguei um lascado aqui Prontinho Pode colocar na cabeça dele? Nossa senhora Isso aqui Enbrou nada certo Vou colocar na cara Pode ir? Não Eu sou um cantor? Canta mal demais Canta? Não A gente já fez uma música, não? Só os cantos no chuveiro Nossa senhora Eu sou um cantor? Hum Hum É Teve uma música Teve uma música Teve uma música Teve uma música Tá Eu Sou o time de eles? Não Eu sou influencer? Sim Tá, eu sou um jogador? Brinca Caraca, tá difícil, hein, mano? Nossa senhora Eu sou A minha idade chega até os 17? Não Maior? Sim Eu tenho até Eu tenho menos que 18 anos? Não Tenho mais Caraca, tá difícil Canta mal demais Brinca às vezes É Eu sou influenciador? Não Não sou influenciador? Não Então, e qual que foi a pergunta? Será que você já fez música? Eu não sou influenciador? Não Você é influenciador, sim Você é influenciador É, verdade Eu sou de São Paulo? Sim Não Não Não, não é de São Paulo É Mas já morou aqui, né? Não, mas não é de São Paulo São Paulo é de São Paulo É Eu, Thiago Medeiros Conheço esse pessoal pessoalmente? Já? Já Já Quê? Já Já? Já Já E eu Qual é o meu tipo de conteúdo? Não posso falar Não posso falar Meu conteúdo é engraçado? Sim Sim Tá bom É amigo meu? Essa pessoa aqui Não é romano Ué Agora você não está achando confuso Não é atleta Não é cantor Não é influenciador Como que eu acertar a pessoa? Como que... É famosa? É muita amizade, hein, filho É famosa? É Muito Eu sou Já moro em São Paulo, mas não moro mais em São Paulo Você mora no Rio? Não Não Você não sabe onde mora, mas... Ela não mora no Rio Não 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 Mas... Até os 30? É Meu nome começa com M? Não Meu nome Meu nome Meu nome Meu nome real Meu nome real começa Não Meu nome Não Meu nome é Matheus Xavier Dois a um Não chegou na parte das encrencas? Cheguei, rapaz Toma! Não chegou na parte das encrencas? Eu sou encrenqueiro? Ah... Eu sou encrenqueiro? Sim Eu finge que não faço encrenca? Você vai falar assim Eu sou conhecido pelas meninas encrencas? Sim Vai embora Tá certo que você ganha aí, tá? Atenção Eu quero que não segure pra não rir Certo? Meu olho enxerga tá lagrimejando já pra não segurar pra não rir Tá Eu já gravei conteúdo com você? Nunca Gosta de mim? Gosto Gosto Guilherme? Não Continua Caraca, velho Conteúdo de comédia Já morou em São Paulo Vai Vamos, Bruno Com você, cara Vamos Puxa vida, velho Puxa vida Eu já gravei com quem? Dá uma dica, mano Você já gravou? É, não Eu tô como se eu fosse um personagem Ah, tá Eu já gravei com o Famosos? Já Você é famoso? É Você é famoso Você é bem famoso Bem famosão? Bem famosão Eu sou amigo dos caras Você conhece os caras? Não Você conhece os caras? Espera Eu conheço os caras Agora O nome é grande ou pequeno? Grande Grande Carlinhos Maia Não Não Uma dica É um nome só Amigo dos caras Juninho Amigo dos caras Não Amigo dos caras Neymar Não Não E você é um cara Ah, eu sou um cara Não Se você fosse Neymar Você seria um cara Amigo dos caras É Eu sou amigo dos caras Que dica Vai, Brunão Dá mais uma dica Você que tá perguntando É, mas Blanqueira tá perguntando Eu sou moreno? Eu sou branquinho? Não é Não é opções Você pergunta e fala sim ou não Eu sou moreno? Sim Ah, menino dos caras e moreno Não, o moreno dele é tipo eu Mas eu escolho que eu E ele não é Ele é branquinho Ele é branquinho Não, ele é branquinho Um pouco mais do que falar também Eu já fiz música Já? Já Bem, nossa, porque eu não tenho O time deles Não Você estourou por causa dessa música Que você veio Falar real Você estourou Você virou um Manny por causa dessa música Exatamente Caneta azul Não Caraca, você precisa de uma boca Olha Estourei por causa dessa música Sim Estourei por causa dessa música O cara está repetindo aqui Eu sou o cara Estourei por causa dessa música Vai Eu tenho 30 anos Não Você não tem 30 anos Você tem até 30 anos Menos que 30? Bem menos Eu tenho menos que 35? Ah, a gente não sabe quantos anos eu tenho Não sei, cara Eu tenho um meio termo Sim Tá Eu tenho uma tatuagem Você é jovem Oxe, não perguntou se tinha tatuagem não Não perguntou não Eu não tinha muito Não, mas é um meio de cinco de anos Vamos puxar Você é influenciador Você é famoso Você não nasceu em São Paulo Não nasceu Ó, você é influenciador Você não é de São Paulo Você tem tatuagem Eu acho que você falou Você é novo Não é menor de idade Você é novo Não é menor de idade Gravou com pessoas muito famosas Você é muito famoso Consiga Virou um meme Virou um meme Estourou o caso de meme que você era um meme É o Naldo Não é o Naldo Não é o Naldo Nossa, foi boa também essa 3 horas depois É o Du Duh 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 Nossa, nunca mais adescei daí Vai, tá gravando? Vai, macho Caramba Que dia eu sou Eu sou baiano? Não Muniro? Não Carioca? Não sei onde ele nasceu Mas ele é tipo nordeste Cremozinho Acertou, caramba Acertou Cremozinho Eu acertei, velho Menor eu puxei o zoom com tudo Eu levei até um susto Você demorou muito, velho Você é fã do cara, você demorou assim Eu não sou fã dele Agora eu tenho que finalizar com a dancinha No cremosinho Não, não é essa dele não Não sei Então rapaziada, esse foi o vídeo com o Brunão Se vocês gostaram da presença dele aqui, comentem nos comentários Bem mais vezes, Brunão Comenta com o Brunão, se vocês querem mais vídeo com o Brunão Fechou rapaziada? Tamo junto, muito obrigada aí Quem chegou até o final Um beijo Se cuida em família Tchau, tchau 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 Tchau